Assado de tiras, aqui ó, desta peça linda do dianteiro. Este é o assado de hoje, feito na parrija, costelas desta finurinha, facinho, facinho de assar, bem carnuda, ossinho fininho e muito marmoreio, nesta peça aqui, perfeita, maravilhosa, que é o dianteiro desta carne. Gente, isso aqui é a felicidade dos açougueiros, dos assadores então nem se fala. Então, tirando aqui e fazendo aquele assado de tira, não esquece, não perde, porque esse assado, gente, é simplesmente sensacional, até eu fico emocionado. Só que eu vou pegar a peça e vou colocar aqui em cima da mesa para poder cortar ela na serra manual. Tá bom? Então, vamos lá! Eita, nós! Vamos lá! Eita, nós! Olha aí a bagunça! Vamos lá! Eita! Carne pesada demais! Aqui, meus amigos, ó, olha o assado que vai sair aqui, ó! Isso aqui é uma loucura, ó! Isso aqui é a paixão do açougueiro! Isso aqui é lindo demais! Beautiful, beautiful, beautiful! Então, o assado de tira vai sair aonde? Aqui, ó! Aqui é a parte mais fina e aqui é a parte mais grossa. Eu quero tirar exatamente daqui, ó! Como eu não tenho serra elétrica aqui no sítio, né? Vai ser na serra manual mesmo. Eu vou, ó, aqui, ó! Então, eu vou deixar já marcadinho, ó! Bem aqui, ó! Tá? Vou fazer, ó! Duas tiras espetaculares! Que é o famoso assado de tira 5 ossos, tá? São vários tipos de assado de tira. Esse aqui eu quero fazer os 5 ossos, ou seja, do dianteiro. Ó! 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 Primeiro 5 ossos, vocês estão prontos. Vamos ver se estão prontos? Não bateu em osso mais nenhum. Vamos, então, agora, para a primeira fatia do assado de tira. Ó! Óbvio que o coxo só está saindo muito certinho, muito reto, né? Mas vai sair! Ó! Vamos lá, vamos testar de novo. Segundo assado já está pronto. Aliás, segundo corte, segundo assado vai sair agora. Endireitar aqui a mesa. Tá bagunçado o negócio. Agora, o último corte vai tirar os dois assados bem carnudos. Amigos, o assado de tira são as tiras de costela. Pode ser assim, mais fininha, como pode ser um pouquinho mais grossa, ou mais fininha ainda. O que não pode ser, ela é larga, como se coubesse num espeto, né? Deu útil. Agora sim, meus amigos, ó. Agora vamos tirar... Aqui de dentro do dianteiro, só a costelinha. Só o assado de tira. De um jeito aqui bem diferente, tá? Estou tirando por cima, praticamente as pessoas fazem de outro jeito. Mas, aqui dá pra fazer de um jeitinho, nossa! Me emociono, pessoal. Realmente me emociono mesmo, quando eu tenho carne dessa qualidade, dessa natureza. Tá saindo o primeiro assado. Que é realmente um absurdo de bonito. Apresento pra vocês... Deixa eu arrumar o óculos. Apresento pra vocês... O assado de tira de dianteiro. Com cinco ossos. Um, dois, três, quatro, cinco. Bastante carne. Carne marmorizada. Macia. Que é o assado de tiras. Vamos tirar o outro. Nossa, esse tá mais lindo ainda. Eita, nós! Apresentando pra vocês, então, o famoso assado de tira de dianteiro. Da costela. Ossinho redondinho. Muita carne. Marmoreio, quando o gado é bom. E aí, meus amigos? Já, já. Vou botar fogo aqui na parrinha e vou fazer ali, ó. Tá! Na grelha de parrinha, que é assim que dá o melhor tom de beleza e maciez daquele tipo de churrasqueira. Um jeito nada meio convencional de tirar a costela assim, né? O assado de tira. Mas não esqueçam. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Olha o corre. Assado de tira pronto. Faca! Guardada! Sal triturado que eu vou usar nela. Na hora, antes, bem na hora que eu vou colocar no fogo, coloco o sal. E agora... Ih, não liguei. Esqueci de novo de botar fogo. Vou botar fogo na lenha e assim que tiver brasa, vou voltar a assar. Então, gente, mais um minutinho e vamos assar essa maravilha. Vídeo tão esperado que eu já fiz vários vídeos de costela, vários vídeos de assém. E agora, gente, faltou a costelinha, né? Aquela rápida. Mas uma grande pergunta de vocês pode ser assim, ó. Mas, Bolinha, onde é que eu compro um assadinho que nem esse, igual a esse? Bom, meus amigos, eu tenho aqui uma carne de alta qualidade, tá? Você tem que ir em casas de carne que tem esse produto. E é óbvio que vai ser sempre um pouquinho a mais que o preço convencional. Mas eu posso garantir a vocês, tá? Todo o valor investido aqui, na hora da compra da carne, é o resultado do seu bom assado. Não tem como eu comprar uma carne totalmente magra, fininha, né? Não vai dar um assado bom. Aqui eu tenho qualidade. O assado se torna muito mais fácil, macio, saboroso, suculento. Então, não esquece. Qual é a grande dica depois de tudo que eu falei? Ser amigo do açougueiro. É, ser amigo do açougueiro é a grande dica. Brasa pronta, meus amigos. Vamos começar o assado. Eita! Caminha de brasa pronta. Agora, porém, a grelha ficou suja com aqueles negocinhos que saem da lenha, da brasa, né? Aquela gordura, que sempre que eu compro carne, eu peço pro açougueiro me dar. E vamos limpar a grelha, deixar a grelha bem limpinha. Ó! Grelha limpinha, vamos essa delícia que é o assado de tiras. Não esqueçam, tá? Sal triturado. Como está um corte não tão fino, não tão grosso, eu vou salgar dos dois lados. E não esqueçam, o sal triturado, ele não é preciso bater depois de pronto. Naquela idade, ele é o sal grosso, né? Quebrado, sal grosso moído. Então, aqui um pouquinho só e vamos ao assado, né, meus amigos? Ah, que maravilha! Olha o barulho quando cai na grelha quente. Viram? Vamos colocar outra já? Vamos lá? Quanto tempo vai ficar? Primeiro, vamos ver, ó. Sempre contando a caloria. Na grelha de parreja, muitas vezes, ela é mais quente que o tal, aqueles 5 segundos que a gente usa na churrasquilha de espeto para medir a caloria no assado. Ali, meus amigos, está mais quente que os 5 segundos. Então, vou usar o meu garfo de sempre, porque fazer um furinho na carne não sai o suco da carne, tá? Vamos dar já uma olhadinha nesses dois primeiros minutinhos que ficaram a carne lá? Olha já a marca que já ficou, olha a marca. Vamos lá! Assado de tiras de dianteiro. Para muitos, vou repetir mais uma vez, carnes de segunda. Mas para um bom pecuarista, para um bom frigorífico, tudo bem trabalhado, deixam a carne de primeiríssima qualidade. Ossinho redondinho, volume de carne e também marmoreio. Talvez, para uns, a melhor costela que existe. Eu, como gosto de tudo quanto é carne, para mim é mais um corte muito bom. Vamos lá que eu estou louco para comer esse corte. Pessoal, passados 13 minutinhos, só isso, está na hora de virar. E olha como está ficando. Olha como está ficando, meus amigos. Top, Erson, né gente? Top, né? Então agora, vamos assar. Pessoal, dentro dos 13 minutos da primeira virada, eu fiz isso aqui, isso é muito importante. Foram 10 minutos assim e 3 com a ponta de lá, para cá. Eu fiz isso, porque aqui, perto da caixa, é muito mais quente. Então tem que dar essa viradinha, tá? Voltamos ao normal. E muito cuidado, está muito quente ali e pode queimar. Então tem que ter muito cuidado agora. O câmera está pronto? Vai queimar, liga e está pronto. Já ligou? Então tá, 13 de um lado, 13 do outro, é bingo! Gurizada! Olha aí, olha como diz o amigo meu, olha o tamanho. Olha aí, escorrendo, escorrendo. Escorrendo! Olha a outra, não vou te deixar lá para não queimar. Meus amigos, olha isso aqui, meus amigos. Assado de tira, nossa, nossa! E agora, onde é que eu corto? Porque a fome está grande. Como eu gosto de fazer os meus assados e sempre cortar ao meio, para mostrar que ela está bem assada lá no meio. Então, presta atenção, vivente. 13 de um lado, 13 de outro. E o corte é um só. Eu não tenho medo de mostrar o meu assado, porque ele simplesmente está, a meus olhos, perfeito. Como eu mesmo queria fazer. Ah! Sai para lá, meu! Sai para lá! Não fala nada! Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, você vai ver, corta esse assado de um jeito que tu nunca viu. E me dá licença, meus amigos, que o assado de tira não pode deixar esfriar de jeito nenhum. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, galera. Olha aqui. Olha a cor. Enquanto vocês olham... Deixa eu lavar na boca, meu amigo. E então, dá um like.